Bom dia, família linda, tudo bom com vocês? Gente, passando aqui para desejar aquele ótimo domingo para cada um de vocês, hein? Um domingo muito abençoado, muito iluminado por Deus, tá, gente? Um ótimo domingo de descanso, de passeio, de trabalho para todos vocês. Gente, olha esse barulhinho. Só São Paulo tem esse barulhinho. Mô, é o carro do que esse aí? Será que é o gás? É o gás, gente. Só São Paulo. Gente, aqui onde a gente está é capital mesmo, sabe? A gente voltou às origens, né, amor? Capital é onde o Reginaldo nasceu, né? Então, tipo assim, quando eu casei com ele, a gente ficou na capital. Eu fiquei dois anos voltando com ele na Zona Leste. Aqui onde a gente está é Zona Norte. Só que o Reginaldo nasceu na Zona Leste, entendeu? Só que é capital. Então, tipo assim, tem todas as mesmas características, né, amor? E uma coisa que a gente vai fazer hoje, que é a mesma característica, sabe o que é? Feira, gente. Feira de São Paulo. Quem é em Mola São Paulo ou quem já visitou São Paulo em dia de feira, Sério, pensa numa feira, coisa mais linda, uma feira gigante, gente. Mas tem de tudo, tem de tudo. Principalmente aquele pastel com caldo de cana, que é perfeito, gente. Que só em São Paulo tem. Pensa num pastel maravilhoso, que eu estou já salivando, que eu vou comer uns quatro pastéis. Assim, gente. Feira de São Paulo com pastel japonês, não existe pastel melhor. Porque eu acho que não tem gente melhor pra fazer pastel em feira do que japonês, gente. Fala a verdade. Agora, eu quero que vocês comentem aqui, se você mora em São Paulo, se você mora aqui na capital, pra eu saber se tem bastante gente. Outro assunto, família, que estão comentando bastante, meu direct, em relação à família da Prita com virose, né, gente? O Bata com virose, o Baruquinho, a Sossô. E aí, vocês estão me enganando? Vocês vão realmente pra casa deles, mesmo eles estando com virose? Então, assim, eu já conversei com a Prita e tal. O que que a original a gente vai fazer? A gente vai esperar aí uns três, quatro dias pra ver se eles vão melhorar, né, gente? Vão dar esse tempo pra eles melhorar. Dizem que a virose dura três dias, então a gente vai esperar uns quatro dias. Se não melhorar, se a gente vê que eles ainda estão assim, a gente vai embora, família. A gente vai embora pra marcar essa visita pra outro dia. Por quê? Se Deus me livre, gente, as crianças aqui, minhas crianças, pegar uma virose dessa, a gente ficar vomitando, ficar com febre, ter que ir pro hospital, eu já, a gente tá lascado. Porque a gente é sozinho pra ficar indo com a... Imagina se os três, porque criança é assim, gente. Um passa pro outro. Imagina se os três pegam essa virose e aí a gente vai estar lascado. Então, tipo assim, eu conversei com ela, a gente vai esperar esses dias. E aí, só que se eles estiverem assim ainda, a gente vai voltar pra casa e vamos marcar uma visita pra outro dia, entendeu? Gente, é foda, porque essa viagem que a gente planejou dessa vez, a gente veio realmente na intenção de ir direto pra casa da Pri, né? A gente ia na casa da Pri. A gente queria conhecer a casa nova dela, que a gente não conheceu ainda. Passar esses dias com eles. Só que é complicado, né, gente? Quando é uma coisa que envolve criança, que envolve os filhos, a gente tem que parar e tem que pensar melhor, entendeu? Do mesmo jeito que eles também se preocuparam com a gente. Ela veio, me avisou e falou que é bom a gente esperar uns dias, que eles não estão bem, que é bom a gente se prevenir. Aí a gente pegou e falou, não, é sério o que eles têm. Então, vamos também parar e vamos olhar. Porque a gente tem três crianças, não somos só mais eu e o Reginaldo, né? Então, é uma coisa que o Reginaldo sentamos e conversamos e decidimos. Mas o que a gente for fazer, então, depois eu conto pra vocês, tá? Eu conto como que eles estão, se eles melhoraram e vocês vão vendo tudo. Minha gente, olha que coisa mais top. Olha isso, minha gente. Eu deixo de comprar abóbora lá na minha cidade pra não fazer isso. Olha que top. Praticidade. Gente, olha essas verduras, minha gente. Que coisa linda. Olha que fruta linda. Lindo, 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 lindo. Temos meia. Meia de criança. Que coisa mais deliciosa. Olha, gente, que delícia. Só louca da meia de criança também, gente. Olha o tamanho dessa barraca de pastel, gente. Tem até mesa lá pro pessoal sentar, pro pessoal comer mais confortável. Salgados. Tem até roupa aqui, gente. Que top. Tem loja de plantas. Olha que gostoso. Top. Temos até tênis. Tênis. Top, hein, gente? Olha que praticidade. Gente, que delícia. Gente, olha essa barraca de coisas pra casa. Tô passada. Que legal. Eu nunca vi uma dessa na feira, onde eu ia. Olha que legal. Tem de tudo, ó. Top, né? Gente, que delícia. Que energia gostosa que tem a feira. Sério. Amo, amo. 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 Gente, pausa pra ver essa barraca. Ela merece ser mostrada. Olha que linda. Olha que coisa mais bem organizada. Com os legumes, vegetais, verduras. Olha só, machixe, gente. Muito difícil achar isso na minha cidade. Machixe. Machixe. Que legal. Olha. Kiabo também. É muito difícil achar, olha. Top, gente. Gente, essa barraca é demais. Olha só. Três reais a bandeja. Tudo cortadinho. Eu preciso de um desce na minha cidade, gente. Olha a couve. Olha o tanto de couve por três reais, gente. Tudo picadinho. Tô passada. Olha aqui. Que praticidade. Tô até vontade de chorar. Queria um desce na minha rua. Tinha que ser na minha rua. Olha esse, gente. Meu Deus. Três da bandeja. Passada. Olha aqui. Três reais a bandeja. Não vou chorar. Vou levar tudo, gente. Se eu tivesse indo embora pra casa, eu levava tudo. Eu ia levar um monte de couve. Olha. Que coisa linda, gente. Bem feita. Que aprichada. Olha. Tem aqui também. Olha. Vou fazer lasanha de brinjela. Ai. apaixonada. Olha esse, gente. R$4,99 a bandeja. Olha isso. Tudo picadinho já. Olha como é que é isso aqui na geladeira. Fala que não é maravilhoso. Ai, gente. Eu amo. Eu tô muito triste. Porque a minha vontade era levar tudo. Eu ia sair comprando tudo que eu tô vendo. Não adianta, gente. Eu não vou pra casa. Vai pra lá. Olha que barroca maravilhosa. Mas, gente, a gente faz a tapioca na hora ali, ó. Olha que coisa incrível. Tem cocada. Tem o coco fresco, gente, pra vender. Olha isso. Mato de tapioca. Tudo fresquinho, gente. A diferença é tudo fresquinho, ó. Muito toque. Ó. Faz na hora, gente. Olha. Olha. Olha.